Te contaram essa história, você soube que foi por causa de uma menina mesma, como é que foi? Bom, a princípio, né, foram os amigos que me contaram, né, a história. Eles falam o seguinte, que eles estavam na balada, que estava tudo bem, e que na saída o meu filho cumprimentou a irmã do assassino, que foi um cumprimento. E nesse cumprimento, parece que o irmão não gostou, e o irmão parece que o xingou, né, e xingou, assim, seu filho, né, e me xingou, no caso, né. E quando ele me xingou, aí diz os meninos que ele foi pra cima. Só que, assim, eu, sinceramente, eu não acredito que foi só isso, porque eu não acho que, assim, eles iam ter uma briga ali, né, por conta desse xingamento e tal, mas eu não acho que um xingamento, uma briga assim, ia resultar no cara ir lá pegar uma arma, a não ser que seja um psicopata, eu não sei, pegar uma arma pra matar o meu filho. É, pode ser também, chegou, então, chegou também, né, pra mim, que parece que já existia, existia, assim, já uma rincha, né, e por motivo de inveja do meu filho, não sei porquê, porque ele era um menino bonito, né, ele chamava atenção, ele chegava, ele gostava de se trajar bem, ele colocava, né, era essa carinha aí que tá aí, né, e gostava de colocar coisas que chamavam atenção, chamava muito a atenção das meninas, né, então, eu tenho pra mim que eu não posso acreditar que seja só isso, que já tenha tido. E uma pessoa de má índole, né, que já foi pra balada, já foi armado, ele já foi armado, então, ele já foi para matar, com o intuito de que, se eu for provocado, eu vou matar. E eu não ensinei isso pro meu filho, porque meu filho não tava amado, né, o meu filho, se ele tivesse que, que todo homem, às vezes, tem algum problema, tal, ou se irrita um com o outro, um vai pra cima, mas é, de repente, no braço, né, no braço, né, e ele, e ele não, né, ele foi covarde, porque, além de tudo, né, além dele ter, ele executou, não foi, ele não deu um tiro no meu filho, ele executou o meu filho com quatro filhos. O que a gente vê é uma cena de execução. E pelas costas, três foram pelas costas, e um foi na testa. É por isso que, se o meu apelo pelo juiz, não é possível que tenha cena gravada, que a cena tá gravada, ali tem o assassino, dá impressão, até que o assassino já era, até, já tinha, eu não sei, mas me contaram, já tinha treinamento, pelo jeito que pega na arma, parecia que ele já tinha um treinamento pra fazer isso, e que ele vai ter algo desfavorável. Algum benefício nessa história toda, gente. Isso tudo, porque quem ficou sem o meu filho foi eu, né, a minha casa, é um luto direto. Com certeza. Eu tô indo trabalhar, porque no meu trabalho, que eu ainda fico longe um pouco de casa, né, então lá eu ainda consigo, né, tirar o pensamento um pouquinho, mas quando eu chego em casa é luto, né, pra mim, pro meu outro filho, porque eu tenho outro filho, né, pro meu marido, né, então acabou com a família. É uma tragédia, é uma desgraça mesmo que acontece. E você saber que nunca mais você vai ver, nunca mais, isso é muito duro. Nossa, é a palavra muito maior que a gente. Essa palavra nunca mais é muito dura, gente. Eu tenho certeza disso. Um filho amoroso, né, carinhoso, né, que até hoje com 18 anos ainda ia na minha cama pra fazer carinho, né, então... É uma perda muito grande, porque eu nunca pensei que ia passar na minha vida. A gente não pensa, não dá nem pra imaginar, porque é uma dor tão imensa, tão insuportável, que quer completar... Sonia, eu tava comentando com a dona Rosana, antes de começar o programa, eu fico imaginando o sentimento que é de uma mãe, um fato desse. Mas, geralmente, um fato desse, o assassino se apresenta rapidamente ao delegado com o advogado e dá a sua versão. Mesmo se fosse no dia, ele se apresenta e é preso, e a justiça, por causa da lei, é obrigada a dar uma liberdade provisória, se a pessoa tiver bons antecedentes, se a pessoa tiver um emprego fixo. Só que nesse caso é diferente. E aqui, fica um alerta também pra justiça, quando analisar a posteriori, porque esse rapaz vai ser preso, se ele não se apresentar, ele vai ser preso. Vai ser preso. DHPP tá atrás, doutor Itagiba tem uma equipe, vai ser preso. Agora, esse rapaz não mostrou nenhum tipo de arrependimento até agora, porque não se apresentou. Nós fazemos domingo agora, são 30 dias. 30 dias que estão escondendo esse rapaz, como outros criminosos que se esconderam, Por exemplo, o Misael ficou um ano preso, quando se apresentou, não conseguiu liberdade provisória. Quando foi agido, né? Diversos casos que a justiça entende que a pessoa não se apresenta para facilitar as investigações, pra que ele possa dar a sua versão. E é óbvio que a família tá sofrendo muito mais do que a pessoa que assassinou. E a pessoa que estava junto dirigindo o carro e que participa da cena criminosa, porque sozinho o rapaz não ia conseguir dirigir, matar, fugir. Ou seja, então eu entendo que se eventualmente esse rapaz não se apresentar e o DHPP chegar na frente e prendê-los, vai ser um fator de dificuldade até pra uma provável futura liberdade provisória. Vamos ver a Rosângela como tia, tá chorando até agora, né, Rosângela? Só evito de chorar perto da minha irmã, né? Mas hoje... Não tem jeito, vendo as imagens, tocando o dedo na ferida mesmo. Tô muito próxima dela, tô sempre, procuro estar sempre junto, né? Minha mãe também, que tem 85 anos, né? Na sexta-feira que o meu sobrinho foi assassinado, o domingo minha mãe ia completar 85. Nossa Senhora. Foi o presente que esse canalha deu pra ela, né? E pra família inteira, né? Porque a gente tenta estar do lado dela, a dor dela não tenta a mãe. Se eu pudesse pegar o Diego e devolver pra ela, eu devolvia. Com certeza. Porque a minha dor, a dor da minha família é terrível, mas a dor dela eu não faço ideia. Eu não faço ideia e não desejo isso pra ninguém também, porque... E uma mãe carinhosa do jeito que ela é, né? Nenhuma mãe merece, Sônia. Claro que não. Sabe? Uma mãe que cuida do seu filho, que cuida com carinho, né? Que trata com zelo, como tem que ser tratado, ensina valores, sabe? Seus filhos, essa mãe não merece. Até mesmo uma outra mãe que de repente a gente erra tentando acertar também, como mãe, né? Muitas vezes a gente pensa que tá acertando e às vezes não tá, tá errando, né? Não merece. E principalmente a minha irmã, zelosa do jeito que era, cuidadosa, com a família dela, né? Com todos da família. Não merecia estar passando por isso jamais. Vamos saber agora como é que tá a situação também, se tem alguma nova informação em relação ao assassino do Diego, ao cúmplice dele também, com o delegado, o doutor Rui Caram. O caso tava com o doutor Itajiba e agora tá nas mãos do doutor Rui Caram, que é o delegado do DHPP, e que vai poder dar alguma informação pra gente e nos contar como é que tá essa situação. Muito boa tarde, doutor Caram. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui ainda, né? Em choque com tudo isso que aconteceu. A gente revê as imagens e mesmo olhando pra aquela cena trágica, você fala, meu Deus, como é que isso é possível? E quem é que vai pagar por isso? São as perguntas que a gente faz. O que o senhor teria pra nos dizer? Existe alguma informação do paradeiro dele? Já venceu a provisória? É preventiva? Tá foragido? Como é que fica, doutor Caram? Pois não, vamos lá. Sônia, é o seguinte. No dia 7, aconteceu o crime pela manhã. Sim. À tarde, o Caio já estava identificado. Foi pedido a prisão temporária dele no mesmo dia. Sim. E saiu a prisão temporária. Sim. Ele foi procurado e está sendo procurado exaustivamente de dia e noite. Certo. Ele não foi encontrado até agora. Realmente o advogado dele se comprometeu a apresentá-lo, mas nada. Passou o dinheiro, a apresentação, continuou me procurando. Não se encontra. Então, ele está procurado, está sendo procurado por nós. O rapaz de branco que aparece nas imagens, também foi identificado. O nome dele é Fernando de Araújo Lopes da Silva. E? Ele também não está na casa dele, não foi mais visto depois dos fatos. E na terça-feira agora, foi pedido ao juiz a prisão do Fernando, por ser considerado partícipe do crime de homicídio. Com certeza. E também a renovação do mandado de prisão temporária já expedido em desfavor do Caio. O mandado de prisão temporária, ele tem validade de 30 dias. Certo. Então, ele está vencendo no domingo. O judiciário provavelmente já está analisando isso daí, desde a terça-feira já está com ele. E estamos esperando uma resposta agora para continuar a investigação. Ele, doutor Carano, ele é considerado foragido já? Vai ter que vencer essa temporária? Como é que é? Não, a partir do momento que a gente está procurando ele, e ele não está em lugar nenhum, na casa dele, ninguém sabe dele, ele está foragido, não tem informação dele. Tem prisão temporária expedida contra ele. Entendi. Para a gente, ele é considerado foragido, eximindo a responsabilidade dele. Isso agrava a situação quando ele for encontrado? Não entendi, desculpa. Isso agrava a situação dele quando ele for preso? E se agrava, eu creio que pela justiça já está demonstrada a não colaboração dele com nada. Ele está se eximindo da responsabilidade desse crime que ele cometeu. Certo. Doutora Passarelli, quer alguma pergunta? Não, só cumprimentando o doutor Carano. E também, dizendo que a razão em tudo isso, né, que agrava, assim, a situação dele, à medida em que ele não pode ser considerado, digamos assim, uma pessoa de bem, que irá acompanhar a instrução criminal sem dar problemas. Certo. Possivelmente ele fugirá de novo. Então, tem mais a que ficar preso e o crime é hediondo, né, doutor? Lourdes. Doutor Carano, está de parabéns, porque o primeiro trabalho do DHPP, Sônia, é esclarecer. É a primeira dificuldade. No momento que a pessoa não é presa em flagrante, cabe ao DHPP verificar o que é a autoria. A autoria foi esclarecida a primeira, no primeiro dia, em seguida, durante as diligências, o Fernando é esclarecido e agora cabe a prisão. Doutor Carano tem razão. Eles não querem colaborar, não querem apresentar a versão e estão se mostrando hábeis na fuga, como outras pessoas foragidas que conseguem, através de auxílio familiar ou de terceiros, se esquivar dessa busca policial.